Neste prédio na Universidade Federal do Maranhão, muita gente chegou cedo para o segundo dia de provas do Enem. Nessa fase foram aplicadas 90 questões de física, química, biologia e matemática. Gleice, que deseja cursar jornalismo na UFMA, estava ansiosa para o último dia de provas. Esperar que tenha uma prova bem montada para a gente, igual foi feita no primeiro dia de prova, que foi uma prova bem legal, tratando de direitos humanos, tratando do que nosso país precisa e trabalhando na expectativa da juventude enquanto os temas. O Valdemir almeja o curso de Engenharia Mecânica e estava ansioso para as questões de química e também para não errar na hora de transcrever o gabarito. Nem sei lhe explicar, é o coração meu, pensando aqui em não errar o gabarito, que quando a gente chega na hora do gabarito sempre dá aqueles errozinhos básicos. E como sempre, tiveram também os atrasados e até os ambulantes davam uma forcinha nessa corrida antes dos portões fecharem. Faltando quase 10 minutos para dar meio dia, horário local, uma hora, horário de Brasília. Ainda teve gente que precisou apertar o passo porque os portões já estavam quase para fechar, ou seja, a pito final quase chegando e agora só falta o gol de placa que é a aprovação. Ao meio dia em ponto, os portões foram fechados. E se nesse local de prova foi tudo tranquilo, nessa universidade privada, os estudantes tiveram transtornos. O portão dos fundos que foi aberto no primeiro dia de prova, dessa vez, ficaram fechados, sem nenhum comunicado sobre essa decisão. Para complicar ainda mais a situação, alguns pais que deixaram os carros no estacionamento da reserva do Itapiracó para acompanhar os filhos, quando voltaram, encontraram o estacionamento fechado. A professora Thaísse conta que sem transporte, os estudantes precisaram sair correndo e dar a volta no quarteirão para ter acesso ao portão principal. Muita gente que mora aqui no bairro foi chegando e chegava e falava mas por que o portão não estava aberto? E saia todo mundo desembestado correndo. Isso é uma falta de respeito, uma falta de organização. Não tinha uma placa dizendo que esse portão não ia ser aberto. Não tinha nada que comunicasse a esses alunos, que já estão todo mundo estressado, todo mundo no pique para fazer a prova. Chega aqui, em vez de ter uma acolhida, tem uma dessa. Isso é uma falta de respeito, uma falta de desorganização de quem está organizando o Enem.